Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Então, a Pro tá aqui pra explicar o segundo trabalhinho que vocês vão fazer nessas aulas à distância. Não é um trabalho difícil, tá? É um trabalho bem simples. Mas antes de eu explicar, eu gostaria de dizer que eu tô muito feliz com os alunos que já me mandaram os resumos do que leram. Vários alunos leram já tudo. Os que não leram, gente, não se preocupem, tá? Vocês ainda têm tempo. A única coisa que eu peço é que vocês não deixem pra última hora, tá? Realmente, não deixem lá pra frente. Ah, semana que vem, a gente vai voltar daqui só não sei quando. Então, eu vou fazer só quando a gente tiver pra voltar. Não, tá? Não funciona assim. Se eu deixar todos os trabalhos pra fazer só lá na data da entrega, aí vai acumular e eu não vou conseguir fazer. Façam aos poucos, porque a gente não tá mandando muito trabalho de uma vez, até pra vocês darem conta. E vão deixando pronto, porque eu vou mandar mais leituras se a quarentena se prorrogar. Se não, daqui a duas semanas vocês vão ter que entregar de qualquer jeito. Então, agilize. Ok? Beleza? Beijo pra vocês. Agora vamos explicar o trabalho da semana. Gente, é um trabalho complementar ao processo de leitura de vocês. Quem foi meu aluno ano passado já fez algo parecido. Tudo bem. Quem não foi, não se preocupa, porque não é difícil. No que consiste esse trabalho? Vocês vão escolher uma cena do livro que vocês estão lendo, Jogos Vorazes, Crônicas de Nárnia ou Percy Jackson, e vão desenhá-la pra mim. Beleza? Não é difícil. Ai, Prô, como assim desenhar uma cena? Vou explicar melhor. Calma, vou explicar livro por livro. Crônicas de Nárnia, vocês vão ter o livro inteiro pra escolher. Então, pode ser a qualquer momento do livro. Desde o momento em que eles chegam na casa do professor, até o momento que eles voltam depois da batalha em Nárnia. Pode ser a cena em que ela encontra o guarda-roupa, que ela vai primeiramente pra Nárnia. Vocês vão escolher, tá? Desde que seja uma cena que tem ali, tá tranquilo pra mim. Beleza? Os alunos do oitavo e do nono, que estão lendo Percy Jackson e Jogos Vorazes. Galera, prestem atenção. Como vocês não vão ter o livro inteiro pra ler a princípio, a Prô quer que vocês façam o desenho até onde eu pedi pra ler, ou seja, até o capítulo 12, tanto do Jogos Vorazes quanto do Crônicas de Nárnia. É isso que vocês vão ter que desenhar. Qualquer cena desses capítulos. Vou dar um exemplo. Pode ser no Percy Jackson. Pode ser a cena em que o Percy tá no museu. Pode ser a cena em que ele é escolhido... Escolhido pra missão, digamos. Pode ser a cena em que Poseidon diz que ele anunciou pra todo mundo que o Percy é filho dele. Enfim. Ou pode ser a cena em que o Grover encontra o Poodle, que é a última cena que vocês vão poder desenhar, porque é a última cena do capítulo 12. Pra quem tá com Jogos Vorazes, pode ser a cena que a Catnick tá caçando, pode ser a cena que ela é escolhida, pode ser o estilo de tributos, pode ser a entrada dos Jogos Vorazes, pode ser a cena em que ela tá procurando água e... Né? Enfim. A cena final lá dela na água, pode ser essa cena. Mas até a cena que começam a vir as bolas de fogo. Basicamente, tá? Até ali. Prô, mas por que que eu não posso fazer uma cena depois do capítulo 12, se eu já li até o final do livro? Galera, eu sei que tem gente que vai ter lido já o livro inteiro. Não tem problema, tá? Vamos fazer uns resumos. O problema é... Eu vou desenhar uma cena lá do capítulo 22, do Jogos Vorazes. E a gente não vai ter lido até o capítulo 22, até voltar. Daí, quando eu for recolher esses desenhos e postar lá, quem já vai ter spoiler do capítulo 22. Isso não é legal, tá? Então, por isso que eu tô pedindo pra vocês até o capítulo em que é. E até facilita, porque ajuda vocês a escolherem a cena mais fácil, eu acho. Tá? Então, vamos lá. Orientações pro desenho. Ele pode ser paisagem ou retrato, não tem problema. Pode representar um personagem, assim, focar num personagem ou num lugar também, não tem problema. O que eu quero é que ele seja caprichado, tá? Vocês sabem que eu também não sou nenhuma mestra em desenho. Mas, eu vou caprichar se eu tiver que fazer isso. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês caprichem, tá? Ou seja, bem pintado e nada de... João Palito. Porque eu preciso reconhecer aquilo que vocês tentaram me representar. A principal ideia desse trabalho é justamente vocês conseguirem me mostrar o que vocês estão entendendo do livro. A visão de vocês do livro. Ah, e como vocês imaginam que é o Percy? Como vocês imaginam que é a Catchins? Como vocês imaginam que é a Lúcia? E os irmãos Pevency? Então, essa parte do trabalho é justamente isso. Me mostrar o que vocês veem no livro, ok? Até aí tudo certo? Posso continuar? Beleza. Fizeram um desenho? Ficou bonito? Ficou ok? Ficou caprichado naquele estilo? Vocês vão pegar, vão assinar, colocar a turma e vão reservar ele. Vão guardar ele por um pouquinho. O que vocês vão fazer depois? Pronto, tem mais trabalho? Tem. Não se preocupem que dá difícil. Aí, vocês vão ter duas opções nessa segunda parte. Ou fazer digitado ou escrito, tá? Quem não tem computador pode fazer escrito. Quem tem digitado e quer fazer digitado pode fazer no computador. Não tem problema, tá? Só que não tem desculpa pra vocês não entregarem. Porque eu vou aceitar tanto digitado quanto escrito. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma folha, colocar o cabeçalho. O cabeçalho vale tanto pra quem vai fazer manuscrito, quanto pra quem vai fazer digitado, tá? Então, tanto na versão digitada quanto na versão manuscrito, eu quero cabeçalho. Tudo bem? Fizeram o cabeçalho? Vocês vão começar a me responder umas questõezinhas. Primeira. Descreva qual a cena que você representou no desenho. Vou dar um exemplo. Vou dar o exemplo do livro do Percy Jackson, o que eu acho mais simples, tá? Tá? Peraí. Tá aqui. Eu escolhi representar a cena que o Percy chega no acampamento depois de derrotar o Minotauro. Então, eu vou desenhar o Percy lá deitado na maca com o Grover do lado. Então, eu escrevo. Por se derrotar o Minotauro e fica por algum tempo em estado de semi-lucidez, até que finalmente acorda e Grover conta pra ele o que aconteceu. Ou... Eu quero representar a cena do... Eu quero representar a Anabeth e o Percy lá, o primeiro encontro deles. Grover leva o Percy para conversar com o Sr. D. e o Kieran na cabine e eles encontram a Anabeth, que diz que o Percy baba enquanto ele dorme. Vocês vão me descrever a cena. Quanto mais detalhes, melhor. Mas eu quero que vocês me descrevam, ok? Entenderam, né? Segunda coisa. Em que capítulo tá essa cena? Vocês vão me descrever... Depois que vocês me descreverem, vocês vão colocar assim, ah... A cena do Percy acordando no acampamento está no capítulo 5. Que se chama... Joga o Pinó... É... Pinócle... Com um cavalo. Beleza? Só me dizer que capítulo tá. Aí, pra isso eu não souber. Procura. Eu quero que vocês me digam em que capítulo tá essa cena. Tá? Porque pode ser uma cena... O Percy pode ir pra enfermaria depois lá no último capítulo de novo também. Então, eu quero saber se vocês estão realmente representando a cena ali. Ou estão representando a cena dele na enfermaria lá no último capítulo. Só um exemplo. Não tô dizendo que ele vai pra enfermaria, tá? Não se preocupe. O Percy tá bem. É só... Só um exemplo. Do porquê que tem que me dar o capítulo. É... Explicou... É... Que cena é? Explicou... De que capítulo tiraram? Vocês vão me dizer por que que vocês... Quiseram desenhar essa cena. Ai, pro... Eu preciso explicar por que que eu quis desenhar essa cena? Sim! É só me dizer... É só me dizer... Ai, pro... Eu desenhei essa cena porque... Eu gosto dela. Porque ela é importante pra mim. Eu desenhei essa cena porque... Eu achei mais simples... Que desenhar. Que representar. Porque... Ela representa a entrada do Percy no mundo dos semideuses. Gente... Vocês vão escolher. Tá? Eu quero que vocês... Façam... Me... Sejam sinceros ali. Me digam por que que vocês desenharam. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. O que levou vocês a... A escolher essa cena. Por último... Mas não menos importante... Vocês vão me dizer... É... Até onde vocês leram. Tá? Se vocês leram até o capítulo 12. Se leram até o capítulo 10. Se leram o livro inteiro. É... Vocês vão me dizer... Até onde vocês leem. E o que vocês acharam do livro até então. Tá? Ali... Eu quero que vocês sejam honestos. Tá? Li até o cap... Pro... Eu não consegui ler até o cap... Mais do que o capítulo 5. Porque eu tava com duas semanas ali muito corridas. Tive que achar minha mãe a fazer tal coisa aqui em casa e tal. Não deu. Simplesmente não deu pra eu ler. Não tem problema, gente. Tá? Eu entendo que esse é um período... Complicado pra todo mundo. Mas... Eu quero saber até onde vocês leram. Eu preciso saber até onde vocês leram. E... Eu quero que vocês me digam... A opinião de vocês do livro até então. Ai, Pro... Eu li até o capítulo 5. Mas até onde eu li eu tô gostando muito. Eu acho o livro interessante. Por causa disso, disso, daquilo. Ai, Pro... Eu li até o capítulo... 15. Porque eu gostei muito e tô lendo mais. Porque eu realmente gostei. Então, assim, ó. Vocês vão me dizer o que vocês acharam. E fazer uma crítica... Honesta. Tá? E... E uma crítica bem feita. Sabe aquela crítica que eu tenho batido... Na tecla de vocês desde o ano passado? Que é aquela crítica bem fundamentada? Eu gosto de uma coisa. Porque eu gosto dessa coisa. Eu não gosto. Porque eu não gosto. É isso que vocês têm que começar a se ligar. Ok? Até aí, tudo bem, né? Vamos fazer o desenho. E vamos escrever numa folhinha... De que cena tiraram. Que cena é. Vamos descrever a cena. Dizer que capítulo tiraram. Por que fizeram. E até onde leram. E por que ler. E por que... O que estão achando, né? Por que não? Mas o que estão achando. Galera... Agora, prestem bem atenção. Como vocês vão mandar pra mim. Vocês vão pegar o celularzinho de vocês. E vão me tirar uma foto do desenho. Depois. Do desenho. E do texto. Tá? Quem fizer o texto manuscrito. Só me tira uma foto. Claro. O texto tem que ter a caneta também. Tá? Tira uma foto. Do texto escrito. E do coisa. E me manda pelo WhatsApp. Quem quer fazer digitado. Me manda o arquivo no WhatsApp. Tudo bem? Não tem problema. Só coloca na letra Arial. E tamanho 12. Vamos começar a formatar esses textos. De digitado, galera. Não é só pegar na internet. Colar. P.I. E colar. Tá? Vamos começar a formatar. Coloca lá no Arial. Tamanho 12. Bonitinho. Certificado. Quem fizer digitado. Quem fizer digitado. Quem fizer o manuscrito. Só caneta. Azul ou preta. Me tira uma foto. Tudo bem? Entenderam o que é pra fazer? Fazer o desenho. Fazer o texto. Tirar a foto. Mandar pelo WhatsApp. Tem outra maneira de enviar? Sim. Por e-mail. Eu criei um e-mail que vai estar no site da prefeitura. Que é o prof. Daniela Sadzinski. Arroba. Gmail.com Que eu criei justamente pra ficar recebendo esse trabalho de vocês. E organizar tudo. Mas. Por favor. Mandem. Tá? Vocês tem até o dia 17. Prestem bastante atenção. Até o dia 17. Pra me mandar esse trabalho. É. O que mais? Ah. Como ele vai ser avaliado? Galera. O desenho vai valer 5 pontos. Tá? Desenho. Fez o desenho. Ficou caprichado. Ficou bonito. 5 pontos tem garantido. E os outros 5 pontos pro. O texto. É. Lá no site da prefeitura tá bonitinho. Quanto vale cada parte. Mas basicamente. Me descrever a cena. 1. 1 ponto. Me dizer de que capítulo tirou. 1 ponto. É. Me dizer por que desenhou. 1 ponto. Me explicar até onde tá lendo. E a sua opinião sobre o livro até então. 2 pontos. Fechou os outros 5 pontos. Ok? Galera. Não é difícil. Tá? Qualquer dúvida. Vocês me procurem. Eu vou estar à disposição de vocês. Vocês. Quem já me procurou sabe que eu respondo rápido. Pode ser que eu não responda bem. Bem. Bem na hora. Mas assim que puder. Eu respondo assim. Né? Também depende da hora que vocês me mandam mensagem. Me manda mensagem 10, 11 horas da noite. Né? E também. Não tem muito que eu posso fazer na hora. Mas aí no outro dia. Eu respondo pra vocês tranquilo. Tá? Se tiver dúvida. Por favor. Me procurem. Qualquer coisa. Me avisem. E. Me entregue esse trabalho até dia 17. Vale nota. Já vai pro sistema. Ok? Beijos. Até a volta. Se cuidem. Saúde em primeiro lugar. E. Até a nossa volta.